E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje eu estou aqui para mais um provadorzinho da Shelly, né? Que eu sei que vocês amam, principalmente eu, eu amo muito, né? E hoje eu vou mostrar a vocês os lookinhos babados que eu escolhi, né? Minha gente, na verdade, são dois lookinhos, uma coisa rápida, um vidinho rápido, né? Glória a Deus, alô, alô! Mas antes de mostrar os lookinhos aqui pra vocês, se inscreve no canal, né? Quem é novinho aqui, deixa o like pra fortalecer e pra me ajudar, porque me ajuda muito. E ative o sininho das notificações, minha gente, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Comenta aqui embaixo o estilo de roupa, uma coisa que vocês gostaram que eu, na vida real, trouxesse, minha gente. Porque aí o próximo vídeo eu trago estilos, tipo, ah, Gê, tá exprovando roupas Y2K, tipo isso, entendeu? Aí eu vou pedir a Shelly pra mandar pra mim as roupas Y2K. O primeiro lookinho que eu vou mostrar a vocês é esse aqui, meus amores, tá? É um conjuntinho, a coisa mais babadeira do mundo. Agora, isso aqui é bem Y2K, isso aqui é bem as padrinhas dos anos 90, que eu amo, me fiz, que eu nasci nesse tempo e só vesti assim. Eu não nasci nesse tempo e só visto assim. Vou mostrar primeiro a vocês a sainha, tá? O tecido é bem gostosinho, tá, minha gente? Bem deliciosinha. E ela fica linda no rosto, tá? E essa aqui é a sainha dela. Vou mostrar a vocês a jaquetinha que veio com ela. E aqui é a jaquetinha dela, tá, minha gente? Ela é curtinha, bem bonitinha. Ela é muito perfeita. Eu peguei ela no tamanho XS, tá, meus amores? Pra compor, minha gente, eu peguei esse croppedzinho aqui, a coisa mais simples do mundo, ó. Que lindo, bem lindo. E também a XS. A maioria das roupas que eu pego, minha gente, assim, que eu compro, que eu escolho, é a XS. Porque eu sou bem magrinha. Caso vocês não saibam, assim, pode parecer que eu seja alta. E tem alguma coisinha, minha gente, mas não tenho nada. Eu sou bem magrinha e bem baixinha. Então eu pego tudo XS, que é a mesma coisa de roupinha, sabe? De roupinha de boneca. Bom, aí pra compor esse look, eu peguei uma botinha, a coisa mais linda do mundo. Eu vou mostrar pra vocês, calma aí. Vocês estão preparados para ver isso aqui? Vocês estão preparados? Meu Deus do céu! Eu tô tão acostumada por essa bota, que eu acho que se minha mãe disser assim, vai comprar ali pão, eu vou calçada nela. Você nem ia comprar o pão. Primeiramente, eu não ia comprar o pão, né? Porque eu sou preguiçosa, eu mostro isso preguiça. Mas, se desse oportunidade, eu ia comprar sim. Bom, falar sobre essa bota. Lindíssima, baratíssima, o preço super cabe no bolso. Lindíssima, baratíssima, minha gente. O couro dela é tão bom, é tão gostoso. Eu causo 34 no Brasil. Porém, é sempre bom olhar lá os feedbacks, né? As pessoas falando sobre o produto, as fotos também. E eu vi as pessoas falando que ela é um pouco maior do que prometido. Por exemplo, eu causo 34 no Brasil. E lá, né, na Shane, no caso, seria 36 que eu teria que comprar. Porém, eu vi as meninas falando que é maior, vem um pouco maior e tal. Aí, eu peguei o tamanho 35 lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é equivalente ao tamanho 33. E deu super certo no meu pé, ficou super lindo. Como vocês podem ver aí, vou deixar passando. Ela tem um zíper aqui do lado, ó. E abre bem aqui, e a pessoa só enfiar o pezinho, gente, aqui, ó. Enfia pelo lado. Enfim, como vocês podem ver. Vamos pro próximo look, porque eu estou apaixonada, tá? O próximo lookinho, meus amores, é esse aqui. Ele é muito gostoso, muito leve, tá, ó. Aí, aqui, a calça é um conjunto. Eu peguei dois conjuntos roxos, tá, minha gente? Porque eu tava numa vibe, assim, meio rocheada. Aí, pra usar com esse lookinho, eu vou usar o mesmo topzinho, né? Então, já serviu pros dois, né? Aí, vem com essa blusona, meus amores, então, a coisa mais linda do mundo. Lá tem várias cores. Tem toda essa cor roxinha, tem preto, verde. Ih, lá vai ter uma variedade de cores maravilhosas. Eu peguei as roxos, né? Roupinhas roxas, porque tá muito a minha vibe. Uma coisa mais roxa, mais gringa, boriguesa. Mas não sendo, né? Sendo uma pobre, mas só se veste com roxo. O que quer dizer, boriguesa. Você não é o que eu disse, minha gente. Aí, pra deixar uma coisa mais tiga, uma coisa mais de deusa elegante, eu comprei um cintinho que eu vou mostrar aqui a vocês. Ah, gente, lembrando, eu peguei essa roupinha no tamanho XS, como eu falei a vocês, tá? O link de todas as peças que eu tô mostrando aqui pra vocês está na descrição, tamanho e tudo que vocês precisam saber. E também, minha gente, tem um cupom de desconto, tá? É G21, ou esse outro que vai estar passando aí na tela. Que vocês têm 15% de desconto, minha gente. Porque vocês sabem, as coisas são difíceis. Tá tão difícil que, graças a Deus, eu ganhei essas roupas, porque senão eu tava sem roupa dormir. Peguei e comprei esse cintinho, tá, minha gente? Eu comprei esse cintinho lá na chaîne também. Vou tá deixando passar no look completo, eu com cinto e etc. Coisa mais linda do mundo pra vocês. Usem meu cupom de desconto, minha gente. Quem for comprar lá, G21, ou esse outro que vai estar... Qualquer um dos outros que você usar, vai dar certo. Enfim, meus amores, os lookinhos de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, né? Deixa o like, não se esqueça de deixar o like. Comentar o estilo de roupa que vocês gostariam que eu pegasse pra gente ver aqui. Ou peruca, ou sapato, qualquer coisinha que vocês queiram, assim, que eu faça um vídeo específico. Comenta aqui embaixo, diga, eu gostaria que você mostrasse peruca. Eu já achei ele. Aí eu vou na chaîne e digo, sim, minha mãozinha peruca, para mim. Entendeu? Então é isso, meus amores. Um beijo. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau!